Mesmo após a constatação de desvio de dinheiro da rodoviária de Novo Hamburgo no fim do ano passado, a administração não fez ocorrência e Polícia Civil ainda não está investigando o caso. Um processo administrativo foi aberto para investigar o desaparecimento de mais de 50 mil reais da rodoviária Normélia Estável. Dois funcionários responsáveis pela contabilidade foram exonerados. Ambos eram cargo de confiança. A Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo, responsável pela administração do local, ainda analisa se irá acionar a Polícia Civil. Esse é um passo seguinte, que eu não gostaria de me antecipar, mas logicamente nós precisamos cobrar, isso alguém vai ter que pagar, porque o fato é muito sério, é muito grave e nós não podemos concordar com a situação, simplesmente afastar as pessoas, nós precisamos buscar isso, isso é dinheiro público. De acordo com o diretor, durante a apuração das causas do desvio, funcionários foram ouvidos. A gente conversou com todos, tomamos vários depoimentos de funcionários, pessoal que trabalha nos caixas, essas pessoas também que são responsáveis pelo setor, conversamos e não chegamos à conclusão de que foi esse ou foi aquele, ou para que finalidade foi usado esse dinheiro. Fizemos o nosso relatório e logicamente que isso vai ser usado para apurar as responsabilidades. Os funcionários que foram afastados de suas funções não estão sendo apontados como os responsáveis pelo dinheiro roubado. Nós não diríamos que existe um suspeito de outras pessoas, mas essas pessoas são responsáveis pelo setor, por isso foram exoneradas, por desídia, como diz, é uma questão jurídica, por inércia ou por falta de controle. Na sala onde o dinheiro é guardado dentro de um cofre, não há câmeras de segurança. A suspeita de desvios iniciou em dezembro de 2013 com o fechamento do balanço anual. Atualmente há 14 trabalhadores no setor de venda de passagens. Duas pessoas estão exercendo interinamente os cargos dos exonerados.